Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Involved Estou aqui com a galera mais louca do YouTube, o clã Uga Uga, fala Luiz Fala galera, estamos de volta no Ark, é isso aí, é nóis Fala FG E aí galera, beleza, sejam bem-vindos Prost Lama Black Terço Fala aí galera, beleza? E, e, e Edson E aí, beleza? Beleza Galera, quem não assistiu a live e não viu, não sabe, tá live no meu canal, tá o vídeo no canal do Tio Luiz É, nós tretamos porque os inscritos pediram na live, tretamos e o servidor inteiro se virou contra a gente E a gente não tava preparado, então decidimos sair do servidor, a decisão da galera foi sair do servidor porque É, eles iam ficar atacando a gente o tempo todo e não ia dar certo Tá, então por isso que a gente tá no outro servidor Cisão da Liga, na verdade Ninguém falou ah, vamos ficar, ninguém É, viramos o inimigo público número 1 Vamos bater nesse bicho aí galera, guerra no bichinho Não, FG não bate Vai voar cara, vai voar FG, já que você tá começando o começo com a gente, você tem que aprender algumas coisas, não bate no vídeo só Vai trabalhar, vagabundo Meio difícil pra começar, mas depois fica um lugar muito bom Ah, então você gostou então Gostei, gostei, gostei Gostei de chamar, gostei Eu não vou falar que eu não gostei, mentira Porque eu não quero admitir Eu admito cara, que eu gostei daquele lugar e a gente se acostumou com ele né Sim E a gente vai fazendo o nosso possível pra ser o negócio mais rápido Pra farmar, pra tratar, pra fazer as coisas Mais rápido do que no outro servidor A gente já sabe agora mais ou menos como é que funciona Aqui tem que pegar bicho com nível muito alto As técnicas, as baleias lá Ah, não, não, nós precisamos pegar isso Essa fogueirinha aqui tem carne nela, eu vou pôr carne aqui Eita, já tem uma base de pedra aqui em cima, cara Tem Acabei de fazer um bocô A gente tem, a gente tem que torcer pra não ter nenhuma base Lá onde a gente fez a base Tá, vamo lá ver, primeiro, pega a carne aí G, vambora Vamo pra correr galera Vamo levar tudo tá na fogueira Vamo levar tudo Vamo andar devagar Carvão pra você levar ou pode deixar? Carvão? Carvão deixa, deixa, deixa Carne podre também pode deixar? Por enquanto deixa Tem carne podre aí? Deixa aí, deixa aí por enquanto Não precisa, não precisa Vai demorar pra gente usar Vamo bora lá Pera aí, grava aí Não tô aí Cada um grava a visão deles Às vezes você tem um vídeo extra aí pra você que gosta de Ah, que tá em todos os canais aí dos amigos É, às vezes você vai ver duas vezes o mesmo vídeo, às vezes não Então, fica aí É, nesse momento eu tô matando Urubu É, pare de matar Urubu com pata aí, FG Onde vocês vão? Nossa, eu me perdi velho Eu quero matar eles Deixa eu matar eles Deixa eu matar eles Aqui tá Luka Só um segundo, galera Olha, todos nós, nós vivemos Só FG FG nível 1 A gente vai aprender Agora vai aprender de verdade Vai ser sem fluir nível 1 Vai ser sem fluir nível 1 Vai ficar sem fluir nível 1 A gente vai ficar profissional nesse jogo aqui Galera, agora eu vou ser o melhor arquivista Tá tudo roxo pra mim aqui O que que é acontecendo, cara? Vai ser batendo um bicho sem estamina aí Oh, que derrota, cara Vamo ver se tem como chegar lá naquela base É pura mentira É pura mentira Vamos, vamos, cara Vamos Oh! Junta aí, junta aí A gente não tá precisando de briga aqui, cara Que que é isso? Ih, eu quebrei o osso da mão Olha lá Tô parecendo um osso quebrado por mim Tu vai morrer Nossa Tu vai morrer, gente Faz picareta, cara Eu vou comer carne Cê tem que pegar fruta aí, velho Agora no começo é fruta É fruta Vamos, junta aí, junta aí Vamo andando Vamo andando Vai pegando fruta Fruta da água também Ih, vamo fazer chapeuzinho Eu já tô com metade da roupinha Tio Lê já tá com roupinha Tio Lê já tá com roupinha Ah... Tio aqui é trabalho, rapaz Fica pegando moça aí Fica... Precisa colocar roupa, né Fica pegando mocinha Ah, mas o pessoal gosta de ver o popô da prima lá Ah, você também, né Claro, cê acha o que? Cê acha que eu faço menina por quê Bom, vamo juntar aí Vamo logo pra lá Ou vamo só ficar aqui Vamo embora, vamo 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 Cadê o Guia, Xamã? Cadê o pessoal? Junta todo mundo aí, o FG tá todo mundo ali Peraí que eu tô roxo cara, que que eu faço pra acabar com essa rodidão? Comem! Comi já Vai morrer Então vem, vem que uma hora você termina de ficar roxo E acabou morrendo aí, depois a gente busca Busca ele onde cara? Ali no West 1 ali Gente eu tô querendo A gente vai pra casa onde onde cara? Não, a gente vai indo, depois eu venho e busco ele Vambora Vai me deixar pra trás? Pega a comida velho Eu já comi já Eu tô atrás de vocês É só não correr, só não correr Vem andar devagar Vambora Peraí, deixa eu ligar a farol O farol Você tem pelo menos? Nossa senhora, travado aqui Vocês não sabem o que aconteceu Agora tá parecendo um estômago Você tem que comer, você não tá comendo Vem, anda, pega Comi uma frutinha branca aqui Vai ficar sem água Vai ficar sem água Não pode comer nem preta nem branca Por que? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você ganha estamina, mas perde água É, é isso, é isso Por que que o tio Luiz já tá de roupa? Ele usou chit? Sou chitão cara, porra, você quer ver minha bunda por isso? Alguém de vocês conhece taioba? Taioba é uma verdura que muita gente já comeu, aqui tem muita taioba lá, esses verdinhos grandes aí ó, dá pra fazer na janta Quem vai ser o cozinheiro de nós? Você né cara, eu acho que é você Eu vou ser o cozinheiro então Conhecer as frutas e legumes aí Lerro, por que tá correndo cara? Eu tô correndo não, eu tô andando Eu quero fazer aqueles negocinho verdes, os potinhos Potinho, beleza, tem que chegar neles primeiro Tem uma base aí na frente, ou não? Tem, tem Mais um bozinho Eita, tudo de pedra Tem um tigre ali, você viu? Tigre? É, eu acho que é tigre que eu vi ali Ih, tem um negócio de pedra aí Fala qual canal da tribo? Raiders, Raiders, não da tribo Vamo quebrar eles Raiders, sei lá, sei lá Raiders, vai quebrar o que vizê? Quebrar o que vizê? Anda, anda logo cara, anda logo Segue a luz, segue a luz Siga a luz Não corre, não corre Esse povo aqui galera, todos eles fez bonecão fortão, ó Aí só que eles não aguentam correr, ó A gente não corre pra não ficar com sede e nem com fome, ó Senhorinha Eu já tô ultrapassando todo mundo Tantantã Daqui a pouco vai ter nacional Oh, por que que tá roxo? Vermelho Tão esquisito, amarelo Oh, tá piscando estômago aqui Oh, meu personagem tá doente Uai Como assim? O FG, né cara? Ah tá, o FG Nossa, cara Olha lá, olha lá, uma espina Tô vendo espina Nossa Ele tá atacando uma base Olha lá, ele tá atacando uma base Olha o drone da FG Olha o drone da FG Acende a luz, acende a luz que eu vou matar ela Cuidado comigo aí Nossa, quase me mataram Morri O Xamã morreu Acertaram a lança em mim Era pra recuar, não era pra... Ah, morri Nossa Matei o FG Matei o bichinho também A prima janete descontou Faz uma cama logo aí Vai, ô FG Eu tô no S1 Nasce logo no S1 Eu tô aqui, aproveita que eu tô aqui Não tem como fazer cama ainda É Desculpa É só ainda aí que eu vou com o FG aqui Tio Luiz mateu eu e o Xamã Vão vingar o Xamã depois Bom, pelo menos nós temos carne agora Já, só que tu é escuro, eu não tô te vendo Edson Você tá vendo uma cabaninha? Bicho Pô Spino, vamos lá Tô indo aí Eu tô aqui naquela cabana Cabana ou não? Level 57 Tô colocando luz aí Tô colocando luz aí pra tomar... Uh! Virou pra mim, cara Sai pra lá, maluco Ih, também Nossa, aqui esses for mim aqui vai ficar chato Cuidado, hein Foca Cuidado, hein Acende Acende e tocha pra mim, Frost Que eu tô com lança aqui Acende, boa É Tem outro bugado ali, ó Outro bugado aqui, ó Eu tô aqui na casa Qual casa? Vai, bugou mesmo, cara A casa do alto do morro aqui no rest 1, aquela casa nova Boa, subi de nível Quebrou minha spear rapidão Você não tá vendo nenhuma cachoeira aí, não? Eu tô aqui em cima, cara No caminho que a gente entrou no meio do mato Ah, então Pera aí Aqui, tem uma base aí do lado, não tem? Isso, eu tô na base Então, beleza Você tá longe? É, eu tô bem um pouquinho longe daí Eu tô aí aí Tô correndo Beleza, mano Vambora Meu Deus do céu Cadê eles? Chegou mais um, chegou mais um O quê? Chegou mais um Mais um dilo? Fica com a tocha aí Vou cuidar dele Vixe, que mal Nossa Cuidado Calma aí Seu desgramado Eu vou ter que ocupar meu estamina, porque tá difícil, hein? Ai, ai Nossa, chegou o tri Treck, treck Uh Próximo Corre 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 Morreu Estupraram o Frost Estupraram o Frost Pegou o ovo deles? Nossa senhora Nossa senhora Foi estuprado Cadê você, FG? Não tô te vendo Tô aqui Alguém pegar as coisas do Frost, mas não pegar o ovo O que? Tô aqui naquela fogueta, FG Tô aqui naquela fogueta, FG Pode vim Tô cá em cima, pode vim Pode vim, tô te vendo Tá, só vou tomar uma água Ai, velho Tô aqui Tô aqui vendo 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 Seu desgraçado Nós pegamos o ovo, cara Tô aqui vendo Foi mexer no galinha dos outros, o que dá Bora, bora Isso, hein Frost Caramba Até eu sabia dessa, velho Pega o que? Que não pode pegar o ovo do bicho vai coletando as coisas no chão aí não vai esperar o frost não, o frost vai nascer aqui o frost acho que você sabe o caminho, não sabe o frost? vem direção do e-drop verde cara eu já perdi o desk e sumiu aqui no meio do manto eu tô te vendo, pode ir que eu tô te vendo, tô seguindo o nome tá muito escuro, tem como pedir o cara pra não pôr noite nesse jogo? pede lá pro desenvolvedor vou falar com ele pra colocar uns capacete aí que se tem uma lanterninha na cabeça, putz esqueci de comer mas já tem já fiquei tretando tem que ter leve nossa, comi Stimberry tô vendo que você bateu em alguma coisa aí FG? não bati em nada não, tô catando no chão continua reta, olha pra trás não tem alguém conseguindo nós, não tem tem, olha pra trás não FG, corre só fica ali, não, não, não corre né, só anda não olha pra trás não, já parou de seguir já ele disse acho que era um dilo ninguém pegou as coisas do frost aqui cara acho que não louco, não era pra pegar oi mas se nem tá lá o... não, eu escutei ele falando, não pega alguém pode ver... não, 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 pegue, pegue alguém pode ver o... f-drop de branco f-drop de branco o branco tá longe, tá perto da torre verde né é, tá perto da torre verde é o branco você tem que... se você olha pra direita você vai ver um verde não é esse da esquerda aí não, é o outro o primeiro segundo eu vou pegar o... oh! hehehe oh, peguei o saborate eu encontrei o sabor nossa cara, é todo mundo tá ali? nossa, frost, agora deve aparecer pra você o verde, frost não, não, eu não consigo ver ah, eu vou lá dar... achou? aham e a cara, ele pegou o branco, cara acabei tava vendo o branco ali oh, oh sanz, nós vamos fazer a base aqui, tem uma casa aí já não, não é aqui não, cara você nem chegou de perto nem perto não, essa casa não, tá bem perto não, tá mais ou menos na verdade mais ou menos vem cá, mata o bicho isso depende vem cá, velho bicho vambora, pô, um corquinho ó, tio Luiz eu correndo atrás do... do... do porquinho? eu não vou dar conta de pegar eles, que é o pior isso de pele, velho eu consigo craftar alguma coisa já, acho que eu vi nada, meu deus cara, você tem que pôr os engrants, senão você não vai craftar nada não, porque eu tinha, né, eu tinha craftado um opicareta pegaram o inventário do frost aí? cadê o inventário do frost? na hora que eu morro... cara aí, no chão dentado aí, ó, com a tocha e aí, frost? eu tô com o ovo do dinossauro, será que ele vai dar impressão de mim? não, já deve ter esquecido aí como é que mamãe esquece o Fi pra trás? ela tá escondida pra se ligar é a pessoa 재�era você fala cê tá no azul? é, uma outra coberta nossa, tá longe pra carabó não, 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 verde,zel, super isso ok, verde, mas é lá, depois da lua, também na outra vamos nos encontrar no verde eu preciso de uma UD é o outro lado, é o outro lado espino, espino, espino Link e UD vem cá bicho vem cá, vem cá que é só carne vem cá gente, tá batendo no Luis tô batendo no porquinho ah tá, esqueci que era dois, Luis e o bichinho bora, bora lá eu tô indo pro Airdrop Verde ah não nossa senhora, ele vai sair no meu vídeo isso aqui meu boneco acabou de fazer um cocô e pele o que cara? todo mundo pelado aqui eu quero ter condição de fazer uma carne nossa nossa se nem level você tem cara eu tenho sim eu já liberei, preciso de coisas calma, calma aqui você pegou o sleeping bag não adianta, o sleeping bag só funciona uma vez só então ótimo se alguém morrer eu posso fazer o bagulho ai ué olha o espinossauro lá na frente vocês estão na direção do espinossauro vocês é louco? tem alguém atrás de mim cara, vocês estão na frente ai ai nossa pirae vem por aqui tio Luiz, esse aqui é mais raso vamos morrer vamos morrer não precisaria pegar fazer uma sleeping bag vamos morrer a sleeping bag não funciona pra tribo a sleeping bag só funciona pra o personagem que fez tá vendo galera o que está acontecendo? todos estão morrendo uma travessa aqui passa por cima e por trás ah nível baixo é muito fácil de morrer bom, pessoal eu vou para a nossa base ok? porque eu estou do outro lado o derf por onde a gente vai atravessar vamos atravessar o lugar mais raso barra gama ou? gama 5 não tem gama no servidor oficial não tem não tem não tem no servidor oficial cara, estou longe do airdrop verde vamos subir por aqui fg to vindo eu estava voando meu personagem to com level 30 já quase agora o fg consegue fazer a camara level 5 fg não ta de piranha eu to seguindo a piranha está tomando dentada cara para que eu fui seguir ele ai vamos morrer de novo cara vamos morrer de novo a piranha a piranha atrás de piranha a piranha atrás de piranha ai mordeu minha bunda sai pra lá a piranha gosta de piranha a piranha gosta de piranha ta tão invejosa ai 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 vai morrer também vem 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 oh vamos bater nessa piranha vamos bater nessa piranha ó cara vem 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 acho melhor a gente fazer perto da praia em velho pra ter um ai vamos bater na base ai eu to indo já o tio leaving tem né pra fazer a fama a gente pega algumas coisas e faz aquilo nossa ele ta de giro cara eu achei que um baú cheio de fruta boa vou morrer cara mata 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 me ajuda me ajuda me ajuda vou morrer sem lutar não vem ixi neveu 75 cara neveu 75 cara eles já me comeram tudo cara acabou ok no base no base é o s1 né não tem base é o s1 ou o s3 é o s1 o s1 nossa o espinossauro ta tretando ali vamos ficar longe dele galera nossa e no meio da cusp do dilo cara cama é simply bag eu preciso de 8 pontos de ingran cara i'm going to die ah gg gg oi eu oi eu oi eu vamo galera vamo ai gg nós 3 somos as única esperanças da tribo de colocar uma cama la vamo la pô os cara ta farmando eu preciso de comida cara eu também preciso cara eu não quero encontrar né formiga cara cês tão procurando comida do lado do espinossauro cês tão muito louco É, quer mais comida do que o próprio espinossauro? Eu duvido se algum dos reis, eu pago 10 batendo o espinossauro ali Você quer? Oh, isso é pouco, cara Ah não, cara Mentira, o que é mentira, cara O Muguel Edson fala, que loucura, cara Que loucura Pô, ninguém fez, a gente podia fazer aqui um negócio pra comer o Cupfire, né, velho Fazer o que? Faz o Cupfire aí pra gente fazer um churrascão, velho Eu tô, então, fiz aqui, já fiz, já fiz Eu tava tentando pra cama aqui, não consegui Põe aí no chão, põe aí no chão Pra fazer o Cupfire, eu preciso de um Flink Eu quero ver os likes nesse vídeo, hein, velho A gente tá sofrendo de novo, porque vocês pediram pra gente atacar na live Não vem me dizer que não tava aí na live, não Eram duas mil e quinhentas pessoas assistindo, não vem ver Um de vocês tava ali É, um de vocês foi o cabeça É Ô, vocês são medroso, ô, vocês têm medo, né, né Estratégia, cara Eu tava falando, eu falei na live Estratégia, estratégia Quem tá atacando? Me ajuda, me ajuda, me ajuda Não sei, ajuda a live Me ajuda Ui, abelhinhas Nossa, já era Não, me ajuda Eu tô bom de amigos Deu um monte agora no chão Poxa, galera Tio Luiz, o 10, viu eu morrendo Cara, não doeu Você tava vestado com 4, 5 ali, cara Por que que elas não foram no 6? Não sei que achou elas, velho Não, eu tava atletando com o Tati Nossa, tem comida aqui, tio Luiz Vamos pegar a comida aqui Tem comida minha aí que eu deixei Ah, vamos matar Vamos pegar o O corpo do Pega aí o que tem aí Você já pegou? Não, não, o que tem Pegou o corpo dele mesmo Eu acho que todos nós já morremos Uma vez aqui, né Peraí, onde que ele morreu? Eu morri 2 já Já estreamos Não, eu morri 3 ou 4 já Todos nós já estreamos as mortes Do Severnum Eu morri É, eu morri pra poder renascer aqui Depois eu morri mais, hein Seus noobs Beleza, já peguei Vou pegar a carne dele aqui agora O Frost já morreu 3 Eu morri 4 O Edson morreu 1 O Edson 2 Eu 2? Morri uma só É, oi Tu morreu Morreu pra tartaruga Depois eu morreu lá Ah, é culpa do Esse mal que esse FG Eee, esse papo aí Quer fingir que não morre não Quem tá com a tocha ali? Eu sou o único que tá vivo Desde que o vídeo começou, né É, eu e o FG Tá na fogueira aqui O FG não FG morreu há muito tempo Você matou eu Tá chegando, tá chegando Se quiser carne aqui tem um monte Chegar Tô piscando aqui Tô roxo Alguém de vocês tem guarda-chuva Pra me emprestar Entre embaixo do espino Eu vou matar o urubu aqui Enquanto chega O que que o cara pensou na vida Inventar um urubu com pato, né? É, mas é Paturo Antes de eu matar ele Ele fez um totô Acho que tá bom, né O primeiro episódio da Segunda temporada, né? Ixi Tá ótimo Segunda temporada Começou aqui No meu canal Não sei se o Luiz Vai começar uma temporada nova Também FG começa aí temporada nova Eu estou na primeira temporada FG O Bão Não, vai ser a procura A procura de um novo carro Do Cyphe G4 Vai demorar, velho Vai demorar Mas é isso aí Fala tchau Luiz Falou galera A gente se vê aí então Nos próximos vídeos de Ark Aqui nos canais É isso aí Um grande abraço Fala tchau Edson Tchau tchau Derson Isso aí galera A gente se vê na próxima Falou Próximo Fala tchau meus amigos Das vidalhinha O que que sobrou? Eu Tchau Fala galera Até a próxima Valeu Então aí galera Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Isso é muito importante pra nós Apoiem a nova série A gente já já vai voltar Onde que a gente estava E dessa vez Depois de se preparar melhor É isso aí Falou Abraço E seja feliz